Fique ligado no futebol! Grêmio anuncia a contratação de Felipe Carvalho, ex-nacional. O volante uruguaio de 26 anos chega ao clube gaúcho de forma definitiva. Juan, zagueiro do Suassolo da Itália, é monitorado pela Inter de Milão. O jogador de 23 anos foi revelado pelo Grêmio, que manteve 10% de mais-valia. Internacional teve conversas em andamento para contratar o meia Miguel, que está sem clube após deixar o Red Bull Bragantino. O jovem de 19 anos foi revelado pelo Fluminense. Fluminense anuncia oficialmente a contratação do zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, por um empréstimo até o fim da temporada. Planejamento do Palmeiras para 2023 prevê um orçamento de R$ 704 milhões. O clube projeta chegar ao menos às semifinais do Paulistão, quarta de final da Copa do Brasil, quarta de final da Libertadores e no G4 do Campeonato Brasileiro 2023. Flamengo mantém calma por gesto, pois sabe que o Unipíc de Marseille terá que vendê-lo, caso o técnico Tudor não mude de ideia em relação a não utilizá-lo. Após Palmeiras pedir liberação de Hendrik, Santos deve vetar a ida de Ângelo Gabriel e Marcos Leonardo para a seleção sub-20. Abre aspas. Se alguém for liberado, o Santos não libera seus atletas. Queremos isonomia da CBF, diz presidente Andrés Rueda. O Corinthians acertou a contratação de Matheus Bidu, que fez grande temporada e emprestado ao Cruzeiro em 2022. O Timão fechou o empréstimo do jogador e adquiriu 20% dos direitos econômicos dele. Os valores não foram revelados. Palmeiras fecha salários com o meia Claudinho do Zenit e aguarda reunião com os russos no Brasil para oficializar a proposta pelo jogador. Gabigol é um sonho de Jorge e Sampaoli para o Servilha, mas prioridade do clube espanhol no momento é contratar jogadores de outras posições. Além disso, não há espaço extracomunitário no elenco. Não há espaço extracomunitário no Brasil.